Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade de mim Que saudade de ver uma boca Me sorrir, dizer oi, tudo bem Que saudade de dar um abraço Na pessoa que a gente quer bem Que vontade de abrir a porta E deixar o mundo inteiro entrar Que saudade, tudo passa Isso vai passar Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade de mim Ai, 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 au Ai, 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 au Tô com saudade de mim Até parece que estou dormindo E não dou conta de acordar Tô sonhando que fui pra bem longe E não sei quando irei voltar Sou um peixe que uma grande onda Me deixou bem distante do mar Que saudade, tudo passa Tudo passa, isso vai passar Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade de mim Ai, 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 au Que saudade sem fim Ai, 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 au Tô com saudade de mim Tô com saudade de mim E ai, 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 ai